Receita de hoje, mil folhas de batata. É uma delícia de fazer, serve como um prato único ou serve como um acompanhamento, em qualquer ocasião. Olá, bem-vindos ao Claro em Casa. Receita de hoje, mil folhas de batata. É uma delícia de fazer, serve como um prato único ou serve como um acompanhamento, em qualquer ocasião. Afinal, batata vai com tudo, né? Vamos pegar um quilo de batata, fatia bem fininho, uma espessura mais ou menos de 0,3, e deixa de molho na água com casca, tomilho, sal a gosto, azeite e pimenta do reino a gosto. Depois, o que a gente vai fazer? Vamos pegar as batatas e fazer aqui, como se fosse uma flor. Olha só. Vocês podem ir colocando, se vocês quiserem, umas fatinhas de presunto cru no meio dessa mil folhas, delicioso. E aí, quando ela estiver assim, desse jeito bonitona, vamos colocar sal, vamos colocar sal, o tomilho e tem que caprichar no azeite ou na manteiga, como vocês preferirem, assim. Vamos assar no forno tampado ou com papel alumínio por uns 20 minutos. Depois, você tira do forno o papel alumínio ou tampa e assa por mais uns 40 minutos no forno de 180 graus. E como é que vai ficar mil folhas de batata depois de pronta? Vai ficar assim, ó. Linda! Desse jeito. Ou vocês podem fazer ela grandona, que nem eu fiz aqui. Deliciosa! Mil folhas de batata, diretamente do Guar em Casa, para a sua casa. Mil folhas de batata, diretamente do Guar em Casa, para a sua casa.